Música Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Panorama ao vivo desta segunda-feira, mais um início de semana, estamos aqui firmes e fortes, batendo cartão junto com vocês, meu parceiro, boa noite, que horas são? Muito boa noite, estamos ao vivo nesta segunda, sete horas e um minuto, seja bem-vindo você que está assistindo TV Guarapari, muita paz, muita saúde, se espirrar saúde nessa segunda-feira. Nossa, não falo espirrar não, porque eu estou com um pouquinho de vontade aqui. Então, para você mesmo, para qualquer pessoa. Se eu espirrar, vocês falam boa saúde para mim aí, tá gente, Ricardo, por favor. Mas, ó, fique ligadinhos com a gente até as sete e quarenta da noite, porque o nosso programa está recheado de coisa bacana para vocês. E, olha, estamos nesta semana aí que promete, hein, teremos aí eventos aqui na cidade, tem muita coisa para acontecer. Cheio de surpresa essa semana aqui na TV Guarapari, a começar por hoje. Eu prometi uma surpresa para hoje, tem gente até na rua já me perguntando qual era a surpresa. Qual era a surpresa? Na sexta-feira eu anunciei, vocês gostaram do meu corte de cabelo aqui, né? Ficou diferente. Ficou lindo, ficou diferente. Só que tem uma surpresa atrás que ninguém está vendo. É? Vou revelar hoje ainda. Daqui a pouco ele vai revelar, tá gente? Eu já vi, claro, né? Vamos segurar essa audiência. Mas daqui a pouco ele vai mostrar então. Por enquanto já vamos começar de mensagens, quero que você participe juntinho comigo, juntinho com o Emerson, mandando mensagens aqui para o nosso WhatsApp, participe conosco, tá? Já tem uma aqui, ó, olá, boa noite, manda beijos para a dona Terezinha, aqui é a Beatriz. Fala a ela que gosto muito, muito dela, que Deus abençoe ela. Beijos também para o meu esposo Flávio. E fala que eu amo. Uau, cheio de declarações aqui, hein? Um beijo para todos vocês. Obrigada também pelo carinho e pela participação aqui com a gente. Estão chegando mais mensagens, mas daqui a pouquinho eu vou ler, porque a gente sempre lê muita mensagem e o pessoal que manda foto, que manda vídeo, fica perguntando, cadê minha foto? Cadê meu vídeo? E fica me cobrando, né? Exatamente. O povo me cobra, que é uma beleza? Devo, não nego, pago. Agora você no Panorama. Agora, para a primeira foto. Davi do Itapebusu, olha lá, em clima de festa junina, teve festinha lá na casa dele, né? Coisa linda. E eu participei de dois arraiás no sábado. Opa, eu participei de um também. Deixa quieto, próximo. Ah, não, deixa quieto que todo mundo sabe, que eu fui no Dumex, a gente até falou que semana passada. É, eu também fui. Então, estava lá o Davi no dele ali, viu, na foto. Tem mais também a Lúcia e a filha Maria Júlia de Santa Mônica. Fizeram até biquinho para selfie, para aparecer na TV. Um beijo para as duas. Beijos. Flamita e Murilo agora, do Elza Nader, se divertindo, brincando ali na sala, TV ligada no Panorama, com certeza, eu sei que estava. Lendezas. Tem agora, esse também, eu sei que é panorâmico, assiste a gente direto lá de Mãe Bá, é o pastor Gesilei e a filha dele também na foto, a Luísa. Um beijo para os dois. Inclusive, na foto, ele está até ali com um copinho de café, oferecendo para a gente um cafezinho. Ah, aceito, aceito o cafezinho. Muito obrigada. Pode mandar, viu, pode mandar que a gente quer. Beijo para vocês. Próxima, Daniele de Jabaraí, beijo para você coladinha, assistindo a gente também. Estava rolando outro dia do Você no Panorama ali na TV lá atrás, beijo para ela. Próxima agora, Fabiola de Santa Rosa, com um namorado, olha que legal, Arlindo, casal de namorados aqui na tela da TV. Muito bom, a gente gosta dos casais aqui no programa, um beijinho. E tem aniversariante também para a gente encerrar esse Você no Panorama de hoje, que na foto inclusive já está até no clima de comemoração, está com o champanhe ali na mão. Essa aí é a Roberta, ela está fazendo aniversário hoje, ela é irmã da Rafaela, que trabalha aqui com a gente no jornalismo da TV Guarapari. Ah, que legal, um beijo, meu amor. Parabéns, muitas felicidades para você, viu? Tudo de maravilhas na sua vida. Ela é irmã da Rafa, a Rafa é chegada nossa aqui. Então a Roberta também já é... Já é chegada também. Rafa estava curtindo a Raiá também no sábado, é, encontrei com ela. Pois é, a mãe, na verdade, delas que pediu para dar esse parabéns aí para a Roberta, que é a filha. Um beijo, já fica um beijo para as três, então, pronto. Isso. Muito bem, beijo para todo mundo. Bom, e aí, gente, segunda-feira você já sabe, né? A gente sempre traz dicas para vocês aqui no nosso programa. E a nossa dica de hoje, o que será? Dica de série, para você acompanhar, maratonar uma história nova. Varar a madrugada, quem sabe, vendo episódios. Vamos ver Dica Cultural. A Dica Cultural de hoje está cheia de suspense com a série You, no Brasil, chamada de Você. A história acompanha Joy, um gerente de livrarias que conhece uma aspirante à escritora. Ele usa a internet e as mídias sociais como ferramentas para reunir as informações pessoais, para se aproximar dela e também para fazer a mulher dos seus sonhos se apaixonar por ele. A estranha paixão rapidamente se torna obsessão, ao mesmo tempo em que ele passa a eliminar silenciosa e estrategicamente todos os obstáculos, inclusive pessoas, que aparecem em seu caminho. A história tem três temporadas já lançadas, inclusive também é um livro de muito sucesso que vale a pena a leitura. Eu vejo pessoas errado no passado. Você me seguiu? Eu vou te dar uma olhada. Eu não vou te dar uma olhada. Eu acho que você estava escondendo algo. Você está sendo louco. Você está feliz. Você está feliz de me ter. Cada relacionamento tem seus obstáculos para superar, não é? Muito bem, um sucesso total essa série. Muita gente assistiu. Você que ainda não viu, fica a nossa dica aqui então do Panorama para você acompanhar. Muito bem. E agora, meu parceiro, eu tenho um recadinho. Nós temos um recadinho aqui para o nosso telespectador. Por quê? Você sabe que o maior sonho do brasileiro qual é? Casa própria. É verdade. Não é verdade? É o sonho de todo brasileiro é ter a casa própria. Então, se você está pensando em ter a sua casa, comprar, construir a sua casa, ah, meu amor, nós temos uma dica maravilhosa para você. Com certeza, realizar a construtora, que faz parte do Grupo Nacional Construtoras. Pode realizar esse sonho, viu, gente? Da casa própria em todo o Espírito Santo. Não é só para Guarapari que a gente está falando, não, viu? Tem imóvel que você precisa e onde você quiser, em área rural e urbana. Casas, apartamentos, lotes, sítios, fazendas, chácaras e muito mais, né, Josi? É verdade, tá? E se você está negativado e com o score baixo, gente, não se preocupe. Temos crédito para você, tá? Além de planos para compra de imóvel, construção ou reforma e com prestações que cabem no seu bolso. Olha que coisa boa, hein? Portanto, temos o imóvel que você precisa e onde você quiser. Quer comprar, quer construir ou reformar? Fale com a Realizar Construtora. Não compre imóvel sem antes falar com a gente. Venha para a Realizar Construtora e more no que é seu. Venha ser feliz, gente. E para isso tem que fazer o quê? Muito fácil. Telefonema 0800-898-1111 ou WhatsApp 279-9957-1118. Está tudo na telinha aí. Tem o site também, nacionalconstrutoras.com.br. Muito bem. Realizar Construtora, gente, pode ser o seu momento aí, né, de construir a sua casa, de comprar um imóvel, um terreno, enfim. Tanto na área urbana quanto na área rural. Muito bom, né? Então fica a dica aqui do panorama para você que está pensando aí em ter o seu imóvel próprio, tá bom? E agora, meu parceiro, antes da gente ir para o intervalo, vou ler mais mensagens. Por que estão chegando muitas mensagens? Sim. Vamos lá para a primeira aqui. Olá, sou o Arthur do bairro Kubitschek. Manda um abraço. Quero mandar um abraço para o pessoal da TV Guarapari. Emerson e Josi, amo vocês e assisto todos os dias. Manda um beijo para mim também. Está mandado, Arthur. Um beijo grande para você. Obrigada pela participação e pelo carinho com toda a equipe. Olá, aqui é o Delmar Veloso do bairro Camurugi. Manda um abraço. Não perca um programa. Manda um beijo e um abraço para minha esposa Sandra e meu filho, para a vovó Nilce e para o vovó Rosentino. Eles não perdem um programa, são lá do bairro São Gabriel. Um beijo também para essa galera aí, tá? Olá, boa noite, Josiane. Eu sou a Luz Ivânia do bairro Coroado. Manda beijos para mim. Adoro você e o Emerson. Luz Ivânia, meu amor, beijo grande no seu coração. Muito obrigada também pelo carinho. Isso. Deixa eu aproveitar também e mandar um beijo, que eu esqueci de mandar na hora do Você no Panorama. Para a galera, eu encontrei o Diego lá no Arraiá do Max, que pediu para mandar beijo para a família dele, que assiste todo dia. Então, o filho é o Diego e os pais, a Marta Sardinha, a mãe dele, e o pai, o Ezequias. Um beijo para essa família. E saindo do Max, que eu saí um pouco relativamente tarde. Não, você saiu cedo de lá. Você saiu de lá, era cinco horas da manhã, saiu cedo. Eu saí cedo do Max, né? Saiu cedo, foi. E aí eu fui comer um pastel na feira, que já estava aberta. Aí eu encontrei a Cissa, que vende coco. Um beijo para a Cissa do Coco também, que assiste a gente todo dia. Tá bom? Tá mandado os beijos. Se não for para sair cedo da festa, cinco horas da manhã, ele nem sai de casa. Não, é que minha mãe briga se eu sair tarde. Então, tarde, ela não pode falar que eu saí, né? Ô, derrota, meu Deus. Vamos lá, mais uma aqui, ó. Boa noite, Josi. Lindo vestido combinando com o cenário, maravilhosa. Nélia. Beijo, Nélia, para você também. Eu nem tinha visto que estava combinando aqui. Depois eu vou até trocar de lugar com o Emerson, eu acho. É verdade. Na TV está mais vermelho do que pessoalmente. Está mais vermelho do que aqui. Ó, um beijo para você também, tá? Obrigada pelo carinho. E agora, vamos saber como é que vai ficar a nossa terça-feira aqui em Guarapari? Vambora. Sol com algumas nuvens. Não tem previsão de chuva. À noite, inclusive, com menos nuvens ainda. Um tempo bem aberto. Já encaminhando aí para o final de semana, que tem programação cultural aqui na cidade. Um tempo aberto aqui na cidade de Guarapari. Para terça, mínima de 15, máxima de 28 graus. Vamos para o intervalo e a gente volta já. Já de volta com o nosso programa Panorama Desta, segunda-feira ao vivo. E claro, tem mensagens aqui, ó. Olá, boa noite. Sou Rita do Jardim Boa Vista. Beijos também para o Nicolas. Beijo, Nicolas. Beijo para você, meu amor. Obrigada pela participação com a gente aqui, tá? Tem mais um, olha só. Olá, boa noite, amados. Manda um beijo para minha prima, Nelci, que é aniversário dela hoje. Que Deus continue abençoando ela. Um beijo então para você, meu amor. Parabéns, muitas felicidades para você também. Muita gente fazendo aniversário esse mês, né? Muita gente. Gosto, gosto assim que compartilhe com a gente para a gente poder desejar feliz aniversário também. Inclusive, vou mandar, falando de aniversário, mandar um beijo também de aniversário para o Carlos Souza, que é o nosso editor-cheque do Jornal Guarapari, que está fazendo aniversário hoje também. Parabéns, viu, Carlos? Parabéns, tudo de bom, tá? E aí, meu parceiro, você disse aqui que tinha uma surpresinha. Desde sexta-feira que você está falando que você tem surpresinha aqui no programa. É verdade. Porque o pessoal na sexta reparou que eu mudei o cabelo. Na quinta-feira, meu cabelo estava muito grande. Estava. Estava feio. Não, não estava feio, mas estava grande. Estava grande demais. Estava na hora de cortar. Calma, Igor, mostra. Não, tira essa câmera fechada. É surpresa. É porque, meu senhor Andrade, agora está no style, como dizem por aí, tá? Primeiro tem que tirar a matéria, calma. É, ele foi fazer uma matéria com o papagaio, não é isso o nome dele? Isso, é. Eu fui desviar o assunto e me cortou. É, ele foi fazer uma matéria com o papagaio, que é quem faz cortes de cabelos diferentes, estilosos. Isso, está o maior sucesso na internet de papagaio, gente. Quem entra no Instagram e tem os vídeos dele, que já estão bombando, passando mais de milhões de visualizações, que ele está fazendo desenhos na cabeça da rapaziada aqui em Guarapari. E, gente, olha só, daqui, fazendo sucesso. E, assim, por exemplo, ele fez o desenho do Wesley Safadão. O próprio Wesley Safadão viu o desenho na cabeça e comentou. Então, está repercutindo bastante. Claro que eu tinha que ir lá ver e tinha também que testar alguma coisa em mim. Eu acho também. Será que ele escreveu o panorama aqui ao lado e não está querendo mostrar? Será que é isso, gente? É, tem uma surpresa aqui atrás. Vou mostrar já, já. Vocês vão ver agora, inclusive, na matéria, meu encontro com o papagaio. Vamos ver. E já cheguei aqui agora, então, no Salão do Papagaio, que já está conhecido aí pela cidade toda. Eu estou sabendo que o papagaio é o apelido, mas pode chamar assim. Todo mundo te conhece, assim. Pode, pode sim. E aí, papagaio, é o seguinte. Eu cheguei aqui até o seu salão hoje porque eu estou vendo muita notícia sobre você. Você está fazendo a cabeça da galera aí. Como é que você veio parar nessa vida de salão, de cortar cabelo? Você fez algum curso? Já nasceu com esse talento? Como é que foi isso? Não, eu nunca fiz nenhum curso, não. Na verdade, eu vim para cá, para Guarapari, eu não conhecia aqui. Aí, tem 12 anos que eu moro aqui. Eu trabalhava num posto de gasolina, que lá de madrugada eu ficava cortando cabelo de polícia, de várias pessoas, assim. Minha patroa liberava porque à noite, geralmente, quando não tinha carro para abastecer essas coisas, aí tinha muito assalto. E isso inibiu até os assaltos, né? Porque ficava um monte de polícia lá cortando cabelo de graça, o pessoal gostava. E depois disso aí que eu saí de lá, eu montei minha primeira barbearia. E daí foi bola para frente. Aí você viu que isso ia virar uma profissão, virou hoje, hoje você já tem até um salão. E aí, papagaio, é isso que eu comentei. O pessoal do Instagram tem compartilhado muito, porque você não tem feito só corte de cabelo. Você tem feito umas paradas aí na cabeça dos outros, que está chamando a atenção, né? Você tem feito alguns desenhos. Como é que você descobriu? Como é que foi só a transição de um corte simples para começar a fazer desenho na cabeça dos outros? Então, foi vontade de fazer algo diferente, entendeu? Porque eu sempre mexi com desenho. Todos os meus cortes, quem me conhece, sabe, desde o começo sempre foi com desenho. Aí eu só quis avançar e corri, fui atrás, fui vendo como que eu fazia e quis fazer uma coisa diferenciada, que o primeiro foi saindo e daí foi indo e foi aperfeiçoando a coisa, entendeu? E aí, hoje em dia, até você já está ensinando outras pessoas, está dando curso também. Sim, sim. Eu, no domingo aqui, eu dou o meu curso, entendeu? Aí é do iniciante ao profissional e também dou o workshop, entendeu? O workshop já é um curso mais avançado para quem quer se aperfeiçoar mais, aprender técnica de pigmentação, desenho, entendeu? É isso. É, e aí é o seguinte, como é que o pessoal faz para te achar, se alguém ficou interessado, quer saber mais, quer ver mais do seu trabalho, como é que faz para te achar? No Instagram, arroba papagaioartes. E aí é o seguinte, geralmente, se a pessoa quiser fazer um desenho desses que a gente comentou, ela te mostra uma foto qualquer e aí você tem um tempo para se preparar e você pode fazer qualquer uma. Isso aí, isso aí. É só é agendado antes, por ser um trabalho que demora muito, entendeu? Eu só agendo antes certinho, porque além daqui também, pouco tempo atrás eu montei um estúdio de tatuagem, que como eu já mexia com o desenho, aí eu comecei a tatuar também, que é uma coisa que eu gostava muito, entendeu? Eu quero desenho e quis avançar. Você faz desenho, então, no cabelo, faz na pele? Faço sim. O cara tem um dom, então, pelo menos. E aí é o seguinte, você sabe que aí falaram assim comigo, ó, você vai gravar lá no salão, você vai gravar com o papagaio, que está fazendo o maior sucesso, está cortando o cabelo da galera. E aí o que eu fiz? Eu que não sou bobo, deixei meu cabelo crescer, esse tempo que eu tive em preparar, para o quê? Para cortar o cabelo aqui hoje com você. Não, vamos embora. Vamos embora? Vamos embora. Não preciso fazer desenho, que eu sei que demora aí um tempinho, mas qualquer coisa que você fizer no meu cabelo, eu vou mostrar o antes ou o depois nessa matéria. Pode ser? De bola, vamos embora. Vamos embora, então. E aí o que eu fiz? Boaça linda, ela machuca o meu coração, ô, 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 cara do crime, só malvadão. Vapor, vapor na direção, vou por, vou por nocivicão, ô, 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 deixa ela passar em câmera lenta, até vagabundo se orienta, usa calçadão. Aí todo o povo comenta, no tempero dela tem pimenta. Vou todo respeito, menino, marimboto, desmordando, essa bunda tem fermento. Na hora a minha mente passou por, tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento. Tu nem tem pra escurar, nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo. Então, viagem de avião, uma princesa, uma pressão, joga por vapo do malvadão, ô, 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 ela joga beijo, faz carão, de quatro, de quatro, que tesão, vai com calma meu coração, ô, 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 ela despesa, não é crime, porque o visto não me define. Então vou botar minha bolsa de time, com corte bala, o bigode fine. Muita areia pro teu caminhão, um drip de ganso do cesarão, um vapor, vapor do malvadão, ô, ô, deixa eu te beijar em câmera lenta. O governador acha passagem que meu bolso não aguenta, usa calçadão. Cê posta foto, o povo comenta, no tempero dela tem pimenta. Papo de caribaldi de gosto. Muito bem gente, missão dada Foi missão cumprida Já estou aqui agora na minha cabeça Com meu corte novo, meu visual novo O que você fez um pouco aqui na minha cabeça? Então, eu fiz uma pena Em você uma pena, um corte disfarçado Todo combinando, entendeu? Joguei ela encaixada dentro do corte mesmo Tudo muito moderno, muito bacana E vou falar super rapidinho Você faz de olho fechado É, é costume É, costume, essa daí a gente faz direto É uma das mais pedidas Você falou que também você faz corte com pigmentação Sim, pigmentação Nevoa A gente faz praticamente de tudo A gente só não mexe muito com aqueles alisamentos progressivos Mas de barbearia a gente é completo Faz de tudo E aí como eu falei, a gente já falou aqui Quem quiser ver um pouco mais do seu trabalho é só entrar lá no Instagram Vamos repetir o Instagram Arroba papagaioartes E arroba barbechopeppg Que é aqui o nosso local, nossa casa Isso tá aí Muito bem, então Quer também mandar um visual novo Vai aqui conhecer o trabalho do papagaio Que por mim, pelo menos, já tá aprovado Valeu papagaio, muito obrigado Tamo junto Eu até já fiz café Pra tu não vir me falar Que tá com sono e que o amor tem que esperar E aí, olha lá Muito bem Olha só, e em homenagem ao papagaio Em... não, Emerson, fui de ladinho Ah tá, é que eu não tô conseguindo ver Emerson Andrade veio em homenagem ao papagaio com uma pena na cabeça, isso? Isso, menina Você vê que agora já cresceu um pouco, já tá mais discreto Porque você fez na sexta-feira, né? Isso, fiz na sexta, agora já tá um pouco mais apagadinho, mas tá dando pra ver ainda, né? Tá dando pra ver bem ainda Gente, tem que parabenizar muito o papagaio pelo trabalho que ele realiza Porque eu vou te falar, não é fácil não, não é qualquer pessoa que faz esse trabalho não, viu papagaio? Você arrasa muito E muito legal a gente mostrar histórias de pessoas aqui da nossa cidade, né? Que fazem a diferença Uma história muito bacana dele, né? Porque a pessoa quer fazer um negócio diferente, quer homenagear alguém Vai aonde? Vai lá no papagaio pra poder homenagear e fazer E tá bombando demais E o bacana dele, que ele falou aí, ele não fez curso, não fez nada É dom mesmo, nasceu com esse talento Faz tanto na cabeça quanto tatuagem também Uma outra oportunidade eu falo com ele sobre as tatuagens também Mas no cabelo ele arrasa, qualquer foto que você mostrar, ele reproduz no cabelo E a faixa de preço é quanto, mais ou menos? Minha, não sei o que você fala Tem de 30, 50 Olha, o desenho específico que ele fez em mim é 30 reais Eu não acho caro, eu vou falar pra você o seguinte Se você quer uma coisa diferente, quer homenagear alguém Vale quanto pesa, né meu amor? Porque não é qualquer pessoa que faz Eu acho que nem deve ter outra pessoa aqui em Guarapari que faça igual a ele E se tiver, avisa pra gente aqui que a gente quer conhecer também Porque é muito legal a gente conhecer essas histórias, né? Essas pessoas que fazem trabalhos legais Que fazem trabalhos diferentes Então, parabéns o papagaio E se você conhece outra pessoa que faz também, pode mandar aqui pra gente Tá? Muito legal Isso aí, eu fiz sucesso o sábado no Max com a minha cabeça Minha pena aqui, ó Pronto É, muito bom E já tem gente até comentando a matéria A Raquel mandou pra gente aqui, ó Puro estilo E bateu palminhas Olha, Raquel Eu vou apresentar o programa de costas a partir de agora Isso Tem mais uma aqui, ó Boa noite, Josi e Emerson Parabéns pela matéria do barbeiro papagaio Temos que mostrar pessoas que fazem a diferença em nossa cidade de saúde E parabéns sempre por levar o nosso público ao panorama Reginaldo Rodrigues lá do Itapevo Sul Beijo pra você, Reginaldo A gente tava com saudade da sua participação aqui no programa, hein? Muito legal, tá? E, ó, muita gente mandando Tem uma aqui, ó Boa noite, onde fica a barbeiria do rapaz da matéria Eliane, lá do Camurugi Eliane, vou te falar que fica lá no barrio aeroporto Perto da Avenida Paris Isso Do lado do bar do Zane, pronto Pronto Já fica mais fácil de achar Já fez outro merchan Já fiz dois merchan na mesma frase Mas é na Rodovia do Som, próxima Avenida Paris lá É muito fácil de encontrar, tá? Ó, parabéns mais uma vez Parabéns também, parceiro, pela matéria Porque ficou muito legal E pela coragem de fazer isso aqui no meu cabelo também, né? É, maravilhoso Eu achei que você ia escrever panorama aqui, entendeu? Mas não vai faltar oportunidade Pois é, papagaio, da próxima vez você fala que vai fazer a pena E faz panorama Isso Combinado Eu só vi o resultado depois na gravação Pois é, você não ia nem saber É verdade Muito bem E agora nós vamos então saber o que é destaque no Jornal Guaraparidense Da segunda-feira Com o nosso quadro Notícias do Dia Boa noite, bem-vinda e ótima semana E aí, Josi Boa noite pra você Cumprimento também todo mundo que tá em casa Emerson, seu parceiro aí Olha só, Josi Hoje a gente vai mostrar uma notícia muito bacana lá no Jornal Guarapari Tem uma ONG que tá oferecendo atendimento odontológico, dentista De graça pra crianças carentes aqui do município São crianças que tem que ter aí a idade entre 11 e 17 anos E ainda tem vaga pra atendimento Tem que fazer uma inscrição Mas ainda tem vaga pro atendimento Eles já atenderam cerca de 150 crianças aqui do município E o mais legal de tudo isso é que eles fazem o acompanhamento dessas crianças Até os 18 anos Então é acompanhamento odontológico até os 18 anos E tudo isso pensando na inserção delas no mercado de trabalho A gente já sabe aí que o sorriso, né? É o nosso cartão de visitas E tratamento odontológico às vezes pode ser um pouco caro Tem pessoas que não tem condição Não, pode ser não É muito caro, né? Tratamento odontológico é realmente muito caro Nem todo mundo tem acesso Então é muito bacana quando a gente vê iniciativas como essa As inscrições vão até o dia 30 de julho E tem que assistir lá o Jornal Guarapari Pra você ver aonde fazer essa inscrição Eles vão fazer uma seleção Porque são muitas inscrições Não dá pra fazer esse atendimento pra todo mundo Mas quem tiver precisando aí Corre pra ver o Jornal Guarapari Pra se inscrever e tentar uma vaga aí Nessa... Nesse projeto, né? Social dessa ONG Muito legal A gente vai mostrar também Outro projeto social muito legal Realizado aqui pela TV Guarapari E Band FM Que é o Inverno Solidário Hoje foi uma das últimas entregas Últimos bazares beneficentes Da campanha Inverno Solidário Realizado lá no bairro Bela Vista Muito legal também esse projeto E você trouxe a informação pra mim na sexta-feira De que acrescentou mais uma comunidade Então na quarta-feira a gente vai ter aí O bairro Paturá sendo beneficiado também Pois é, bairro Paturá A gente aproveita pra fazer um convite, né? Porque vai ser a última comunidade Que a campanha Inverno Solidário vai atender Então a gente aproveita pra fazer um convite Quarta-feira Às duas e meia da tarde Vai ser numa igreja evangélica Ali na principal do bairro Então tá todo mundo convidado Pode ir, tem ficha pra todo mundo Pra garantir aí suas roupas Cobertores, cobertores, agasalhos Aí tem ali o que puder pegar nesse inverno A gente nesses últimos dias tem vivido assim Dias um pouco mais quentes, né? Mas as noites ficam frias E quem não tem aí um cobertor... Eu já reforço então o meu telespectador Que tá assistindo o panorama aí Que amanhã então, terça-feira É o último dia pra você fazer doação, hein? Aproveita então pra doar Porque temos o bairro Paturá aí na quarta-feira Pra poder receber as doações Que vocês aí de casa fazem Porque essa campanha só é possível Graças ao nosso telespectador, né Cecília? Que faz as doações Verdade, o telespectador fez bonito, tá? Porque todo mundo conseguiu sair de lá Cobertores não são tantos Mas tem muita gente que consegue pegar Cobertor, agasalho Hoje eu entrevistei uma senhora, por exemplo Que ela tava falando que tava passando frio Assim, né? Pelas manhãs E aí ela conseguiu pegar alguns agasalhos Ela ficou muito feliz com isso E a gente fica muito feliz de ser essa ponte, né? Entre quem quer doar e quem tá precisando receber Com certeza Então tudo isso e muito mais Tem mais matéria lá no Jornal Guarapari Apreensão de drogas Tem muita coisa E é daqui a pouquinho Tá certo então Beijo grande pra você Até logo mais Tchau Meu parceiro E agora vamos falar de Aniversário Grande Rio Porque julho é um mês inteiro de festa Com certeza Não pode parar a festa Tem ofertas pra comemorar Na tela Panela elétrica com tampo de vidro Temperado por apenas Duzentos e quarenta e nove reais Tem também um roupeiro Munique Com seis portas Cem por cento MDF Dez parcelas de oitenta e nove Noventa Tem duas opções de cores Cês tão vendo aí Se virar a tela Cês vão ver ele aberto também Tem a opção aí Pode virar Olha lá Dá bastante coisa hein Dá pra ver por dentro No espaço interno dele Dez de oitenta e nove e noventa Viu Próximo agora Sofá elegância e retrátil Irreclinável Com design arrojado E super confortável Por dez de cento e noventa e nove e noventa E a última de hoje É o armário de cozinha Ametista Com cinco portas e gaveta Com corrediças Telescópicas Por dez de sessenta e nove e noventa Não perde então Viu Muito bem então Mês do aniversário Grande Rio Duas lojas pra te atender tá Aeroporto Imu Que samba Tem também o WhatsApp aí Pra poder você saber de outras ofertas Que você esteja precisando aí na sua casa Enfim Tem estoura balão Tem oferta relâmpago Aproveite então o mês de aniversário do Grande Rio Que é a nossa dica aqui do Panorama pra você Tá bom Dado o recado né Dado os recados de agora Muito bem E aí antes de ir pro intervalo Chega uma mensagem aqui Que eu não sei se eu gostei muito não Ah Qual a mensagem Vamos debater sobre isso Vamos debater sobre isso Dona Deixa eu ver quem é Dona Lidiane Que mandou a mensagem Boa noite pessoas lindas Tudo bem com vocês? Josi Emerson cumpriu e fez o corte E você dona moça Quando fará um corte pra arrasar ainda mais hein? Hum Estamos ligadinhos em vocês Lidiane da Pré do Morro Lidiane você me fez um desafio Acho que não vou cumprir Eu falei que apesar de ter ficado muito bacana Tem que ter coragem Qualquer um que chega lá e faz um desenho na cabeça Não é não Agora eu quero ver a coragem da Josi O que ela vai fazer também no cabelo? Manda eu fazer uma tatuagem Manda eu fazer Como eu vou fazer também? Não vai fazer nada Não mandem desafios pra Josi Que ela não vai fazer nada Não vou fazer nada Que eu não gosto de ser desafiado Isso Eu desafio agora você voltar no próximo bloco Beijo Lidiane Muito obrigada pelo carinho Tá bom? Eu desafio você a continuar assistindo nosso programa Porque depois do intervalo Tem mais panorama recheado pra você Já de volta com o nosso programa desta segunda E eu amo os nossos telespectadores Eu amo também Porque eu já fui defendida aqui hoje neste programa Lidiane da Praia do Morro me desafiou a fazer um visual diferente E eu falei que não E aí a Raquel Aparecida já mandou mensagem aqui dizendo Josi já usou no visual sim Já mudou de visual várias vezes com a ajuda da R Laces É verdade Raquel Nem eu lembrava disso Olha Raquel Já usei uma peruca aqui ó Chanelzinha preta Que vocês acharam que eu tinha cortado e pintado o cabelo Já usei uma estilo Maria Bethânia Cacheadona Mas foi tudo um dia só Não interessa mas fiz Eu amanhã tô aqui de novo com meu cabelo cortado Já fiz Muito obrigada Raquel Você é maravilhosa Coraçãozinho pra você Me defender Eu gosto assim Que a gente tem ó É não Que pai Outro que defende Eu gosto disso A Raquel é super top Não é? Meu amor Os nossos telespectadores São do jeito que a gente gosta Do jeito que eles merecem Com ofertas maravilhosas Eles são iguais a quem? Ao super top Temperatura e preço baixo todo dia É no supermercado super top Tomate Tomate 2,99 o quilo Banana da terra 3,99 o quilo Açúcar cristal Paineira 5 quilos 15,99 Feijão preto Imigrante tipo 1 5,99 o quilo Linguiça de pernil Ceara 14,99 o quilo Fígado bovino 16,99 o quilo Açem bovino 28,99 o quilo Coca-Cola 2,5 litros 7,49 Venha você também Para o supermercado super top No bairro Kubitschek É coisa boa Supermercado super top Sempre tem os melhores preços De verdade Tá? Ó, minha sogra falou comigo Que ontem Ela foi na rua Comprar o negócio De última hora E ela foi comprar Banana até Pra fazer a moqueca Menino Pagou 7 reais Você viu ali 3,99 no super top Metade do preço Então tem que ir lá Para você conferir de perto Essas e outras ofertas Tá? Que sempre o super top Tem os melhores preços Aí para o nosso Telespectador E a gente gosta De dar essa dica Aqui no início da semana Para vocês Tá bom? Beijo para toda a galera Lá do super top No bairro Kubitschek Isso aí Agora vamos dar uma olhadinha Aqui que é assunto Nessa segunda-feira Na internet O que está bombando O que o pessoal está pesquisando Olha lá Grande destaque Para um jogo Que está acontecendo Agora nesse minuto Brasil e Venezuela Para a Copa América Feminina Esse aí já é um print Do jogo que começou Agora há pouco Assim Aqui no meu celular Dei uma olhadinha No intervalo Está 3 a 0 Para o Brasil Neste momento Mas como o jogo ainda está em andamento Tudo pode acontecer Ele está acontecendo agora Por isso que é o maior destaque Ali na internet Viu? Volta lá Tem outros balõezinhos também Ali Tem até notícia Tem muita gente pesquisando Vocês estão vendo um balãozinho Escrito Voto em Trânsito Muita gente pesquisando Porque hoje Foi aberta então A opção De quem não vai estar Na cidade Que vota Durante as eleições Que vão ser em outubro Pode num cartório eleitoral Mas tem que ser presencialmente Não dá para fazer isso pela internet E avisar Onde vai estar Para você conseguir votar Lá onde você vai estar Que não seja Na sua própria cidade Vamos supor que você vai viajar No dia da eleição Não estará em Guaraparice Você ir para o Rio de Janeiro De lá você vai poder votar Desde que você faça Então esse cadastro Isso aí Começa hoje Vai até em agosto Para você fazer esse cadastro Como eu falei Não dá para fazer pela internet Tem que ir até um cartório eleitoral mesmo Tem um balãozinho ali também Escrito Melody Que continua A velha briga da Melody Com a Anitta Essa briga É mais velha que vovó Não é? É porque o sonho dela É ser maior que a Anitta Ela já falou isso várias vezes Ela já falou E agora o que aconteceu? A Anitta fez um comentário Lá na internet Falando que a Melody Não é muito profissional E a Melody Claro Não gostou nem um pouco Falou assim Olha a minha música Já bateu top 1 Várias vezes Só que tem um problema A música da Melody Que bateu top 1 É uma regravação De uma música Da Ariana Grande Que é uma cantora americana Sim E tanto a Ariana Quanto quem escreveu A música original em inglês Não sabem Que a Melody Aqui no Brasil Grava uma versão piseiro Aqui no Brasil É muito comum Os artistas do Nordeste Fazem forró De músicas americanas E tal Só que lógico Não é autorizado Pelo cantor original E a Anitta comentou Lá na internet assim Eu sei que a sua música Não foi autorizada E tal Só ficou por isso Os fãs da Anitta Que são terríveis Estão dando um jeito De avisar para a autora Para avisar Para a Ariana Grande Para eles descobrirem Essa paródia Não autorizada Da Melody E quem sabe Entrar com o processo E quem sabe Entrar com o processo A música já foi derrubada Da Apple Music O clipe já foi derrubado Do YouTube Então o negócio Está ficando feio Para o lado da Melody Vixe Maria Eu não sei se está ficando feio Ou se ela também Está ganhando fama Cada vez mais Que ela bate de frente Com a Anitta Porque ela ganha visibilidade Para ela é bom também Falem bem Falem mal Mas falem de mim Exatamente E aí para encerrar Tem um balãozinho Ali escrito moto E aí tem um videozinho Mas antes de soltar o videozinho Você sabe que a gente faz Programa ao vivo aqui Todos os dias A gente está aqui De segunda a sexta ao vivo Agora por exemplo São 7h40 Sujeito a qualquer coisa Tudo pode acontecer Em programa ao vivo É muita coragem Quem vem para frente De uma câmera ao vivo Fazer programa diário É verdade E mais coragem Do que quem deixa Essa dupla aqui À vontade É verdade E aí tem que ter Muita coragem também E aí teve um programa Na Argentina ontem Que estava acontecendo lá Um programa de auditório Ao vivo E aí foi acontecer Uma ação de merchandising De uma moto Vixe Maria O que aconteceu? Deu ruim? Tinha uma atriz convidada Que a atriz levou a filha Aí na hora da emoção Do Carlos da emoção Ah bota a menina na moto Vixe Vamos ver Só para fazer essa ação De merchandising Que botaram a menina na moto E olha Esse vídeo viralizou Olha o que aconteceu Depois que a menina sentou na moto Olha lá Meu Deus do céu Olha lá O vídeo que viralizou É só isso Não dá para ver O que aconteceu depois Mas deu um acidentezinho ali Mas deu para perceber Que a menina acelerou a moto E a moto estava ligada Ninguém imaginou Quem que ligou essa moto E aí já A própria mãe da menina Também já foi para a internet Falar que está tudo bem Alguém da produção ali A câmera não mostra Mas conseguiu parar E conter a menina Que poderia ter acontecido Um acidente muito pior Nossa que é ruim No programa ao vivo Para que você vai botar Uma criança Numa moto ligada Que é só acelerar E andar Pelo amor de Deus A menina tem sete anos Que estava em cima da moto Eu lembrei também de uma live Que teve na época Do período crítico Da pandemia Que uma famosinha Falou o nome errado Também de um carro Ao vivo Eu lembro também Deu o que falar Aquilo também Fazendo um berchão ao vivo Ele falou o nome errado Olha, graças a Deus Em quatro anos de panorama ao vivo Ah, não elogio muito não Eu só lembro de um negócio Mas eu não vou citar aqui Porque também não vale a pena Você lembra? Eu não lembro de nada não Uma mini vergonha Que a gente passou aqui ao vivo Você não lembra não? Eu não Depois você me lembra Você não lembra? Ô God Deixa quieto Deixa quieto Fora do outro Eu não lembro O programa tem que acabar Vou falar nisso O programa tem que acabar Só vou ler duas mensagens aqui Que estão me pedindo demais Olá, ontem completamos Oito anos de casado Mande parabéns pra nós Valéria e Wesley Lá do Elza Nader Um beijo pra vocês Parabéns E tem uma outra pessoa aqui Que me mandou 559 vezes a mensagem Ei, boa noite Sou a Laura Hoje é meu aniversário Não perco um programa Amo vocês Laura, meu amor Um beijo pra você Tudo de maravilhoso na sua vida Parabéns, viu? Beijo, Laura Vamos embora Até amanhã Me lembra o que foi Que aconteceu? Amanhã a gente se vê, tá? Desliga o microfone Que eu vou lembrar aqui pra ela Tchau Para eu saber o que aconteceu Mina, calma Deixa eu ter certeza Primeiro que vai desligar o microfone Eu vou dizer Eu vou dizer